Nove meses com Maria, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 20 de setembro Temos o sepultamento dela no início da manhã, com um grupo reduzido de pessoas. Houve uma breve cerimônia, na qual lemos algumas palavras. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para passar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para aguardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Eclesiastes 3, de 1 a 7 A mensagem para nós hoje é Que tempo você está vivendo hoje? Seja o que for, não tente queimar etapas. Siga o fluxo da vida. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus Nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma Que chamaste Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Nesta novena Em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada grávida Eu te peço a graça Neste momento você faz o seu pedido Eu confio Amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Rezaremos um Pai Nosso Nove Ave Marias E um Glória Em Honra A Gestação de Nossa Senhora Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Amém Ave Maria Mãe de Deus Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós Continuamos unidos no amor do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.